E aí galera, hoje estou aqui com vocês com mais um vídeo aqui no canal de FNAF Road Lembrando, eu já joguei uma vez esse joguinho aqui Então eu recomendo aqui você ver primeiro aquele e depois ver esse Beleza galera? Vamos começar o jogo aproveitando E já deixe seu like que me ajuda demais Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e familiares Agora sim, vamos começar a gameplay Tá, pra mim eu acho que já dá pra gente dar uma avançadinha Opa, achamos os inimigos Vamos atacar eles Esses inimigos são bem fraquinhos Então dá pra ganhar Tá, vou continuar aqui atacando eles Vamos usar mais um ataque Já derrotamos um Um está quase morrendo E pressa do gênero Tá, agora vamos procurar mais inimigos pra batalhar Esses troncos é praticamente um labirinto Eita, encontramos mais Tá, vamos lançar um ataque Tá, agora vamos usar o beat Vamos usar mais um ataque E já já a gente ataca ele E conseguimos ganhar Vitória Tá, vamos continuar Tá, vamos continuar Ah não, já lutei contra ele Tá, vamos atacar Tá com o balão dele Esse parece que é um chefão, gente Parece que é um chefão esse Vamos usar uns ataques Vamos continuar atacando Nossa gente, dessa vez foi bem rapidinho Só mais um ataque A gente já ganha Conseguimos ganhar de um chefão Nossa gente, já conseguiu vários Conseguimos derrotar vários É... Como posso dizer Inimigos Nossa O Foxy, gente Do FNAF 3 Nossa, ele é muito forte Ele já eliminou um Tá, os jumpscares Vamos mudar Tá Os parafusos Tá, ataca Tomara que a gente ganhe Ai, não tem ataque Prova Tá, dá o jumpscare Ataca Muda Usa chuva Tá com o microfone Tá Usa os parafusos E conseguimos o Foxy, galera Nossa Foi muito legal Já vamos Equipar ele na nossa equipe Tá Equipar os três Os dois Freddys Os dois Bones Acho que só um Boney tá bom Vixe Tá Os três O Freddy Agora a Mingo O Boney A Chica E... O Foxy Pronto Nossa equipe já tá montada Vamos ver Vamos continuar A nossa gameplay Será que eu vou pro bioma de neve? Opa Tá Nossa O Foxy é muito forte Gente Vocês nem tem noção De quanto ele é forte Eu acho que é o mais forte Da minha equipe Tá Vamos continuar Passar Passar por aqui A gente Ah Eu acho que a gente consegue Já jogar no bioma de neve Tá Vamos ver Joga o microfone Tá Mordida Tóxica Tá Eu acho que deles A gente consegue vencer Dessa vez Eu acho que a gente Leva melhor Usa o cupcake O beat Tá Usa os parafusos Tá Com o microfone O balão tóxico Tá Aproveitando Vamos Vem pra cá A gente tem que ganhar deles Eu acho que vamos Eu vou desistir Que eu acho que meus Personagens não estão Tão bons assim Eu vou tentar ir lá pra cima Não Deixa eu desistir aqui Tá Vou voltar Nossa Gente Foi muito Um novo monstro Vai dar pra fazer uma equipe só dos de FNAF 3 Tá Taca Vamos conseguir ganhar Tá Cupcake Taca o cupcake Tá O tóxico Tá O balão tóxico Ai Vai Taca o microfone Vamos Vamos Gente Tá Taca a bolinha O beat Tá Spawnamos um bichinho Morreu um da nossa equipe Conseguimos Aê Gente Nossa Conseguimos Dois Animatronics Só em um vídeo Ah não Eu cliquei no botão errado Tá Vamos Trocar Vamos Colocar Nossa A gente tem uma equipe só Dos de FNAF 3 Tá Agora vamos pegar o Freddy O outro Freddy A Mango E O Bonnie Pronto Vamos começar o jogo Galera Se vocês estão gostando desse conteúdo Já aproveitando e deixe seu like Que me ajuda bastante Encontramos um inimigo Será que a gente consegue ganhar dele? Vamos ver Tá Vamos continuar Vamos desistir Não Vamos desistir Não Tá Taca as pizzas Taca o microfone E ganhamos Foi bem rapidinho Essa batalha E Acabamos Vou acabar esse vídeo Por aqui No Bioma de Neve Eu espero muito Que vocês tenham gostado E Tchau Tchau Obrigado.